Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! A melhor atualização de todas! Gente, vocês não vão acreditar quanta coisa legal acabou de chegar no Animal Jam Play Wild, gente! Ah, meu Deus! Oi, pessoal! Aqui é a Gatita, meu dois três e, gente, sabe assim, tudo que você queria que chegasse no Animal Jam chegando, assim, ao mesmo tempo? Pra começar, olha o que tá vindo aqui na loja de membro, gente, de Moco Ahri. Meu Deus, gente, olha só, eu não tô acreditando nisso. Ah, olha só isso, gente! A minha loja! Ah! Agora, gente, você pode ganhar safiras vendendo os seus itens, né? Também aqui no Play Wild, gente! Meu Deus! Nossa, gente, simplesmente o maior sucesso do AJ, né, gente? Agora, aqui, também no Play Wild, gente, a loja dos gemas! Isso aí! É outra forma agora dos membros, né, ganharem safiras, né, gente? Então, deixa eu comprar aqui já a minha loja. Ó, já comprei aqui, né? E aí, vamos testar que vendeu algum item, gente! Oh my gosh, gente! Ó, vamos testar aqui. Vou botar aqui a minha loja aqui na toca, gente. Pronto, gente! Aqui é a loja! Nossa, gente, aqui é a loja de cut table 2, 3, tá? Que demais, gente! Então, vamos testar aqui, ó. Ó, gente, vou colocar aqui uns itens, né, baratos, né, pra vender logo, né? E também, o item é mais caro. Sei lá, tipo uma coleira. É, vamos ver aqui. Oh my gosh, gente! Pronto, gente, ó. Já decidi aqui os itens, ó. Já estão todos aqui à venda na loja, né? E vamos torcer aqui, gente, pra vender ainda, né, durante o vídeo, né? Ó, já tá cheio de gente aqui. E vamos ver se vai vender, né, gente? Pra mostrar pra vocês. Mas eu já tô super feliz, gente! Logo, logo eu vou chegar a um milhão de joias. Olha só, gente! Né, vendendo coisas. E ó, já compraram aqui, gente, esse item, ó. Aê! É, né, mas claro, tá baratinho, né? Então, vendeu rápido. Né, igualzinho do E.J. Muito legal! Uau, gente! Nossa, eu tô super feliz! Logo, logo, gente, eu chego a um milhão de joias! Vendendo coisa! E aí, gente, eu vou poder comprar, né, a minha placa de milionário! Aê! Aqui, gente, já compraram essa coleira! Né, que eu botei aqui por 60 sorriras! Aê! Uhul! Mas, gente, olha que outra super, super novidade! Olha só, gente! Olha aqui, novos emojis! Gente, meu Deus! A gente colocou um dos emojis que eu mais queria! Olha aqui, essa carinha, tipo... Ai, que saco, ó! Gente, eu amei! Olha isso! Perfeita! Vou usar muito! Ai, que saco! Amei, gente! Né, e tem mais, ó! Tem essa aqui, tipo... Né, tipo... Ah, não vou falar nada! Vou ficar aqui na minha, né? Ó, tem outras aqui também, ó! Olha, gente, essa aqui que fofa! Tipo, fazendo manha, né? Todo fofinho! Né, olhando pro alto, coradinho! Que amor! Tem essa aqui também, gente, que eu amei, ó! Que mostra, né, que você tá trinchinho, né? Cabe de baixo! Né, porque, tipo, antes, gente, você usava, né? Essa carinha aqui! Chorando direto! Né? Não precisava desse choro todo! Né? E agora a gente pode mostrar, assim, que tá trinchinho só! Né? Ó, amei essa carinha, gente! Ai, que amor! E, ó, tem mais, ó! Tem essa aqui também, né? Tipo, fazendo arte, né? Assim, sapequinha, né? Essa peca! E tem essa última aqui, gente! Tipo, dramático! Surpreso! Tipo, ó! Que? Como assim? Olha só, gente! Aqui, ó! Ó! Que que você falou? Ó! Tipo isso! Uau, gente! Eu amei esses novos emojis! Nossa! Só que, gente, né? Vamos ver aqui o que que fala no Jornal de Jamar Sobre esses emojis, gente! Ó, gente! Aqui fala, né? Que se você é membro Você pode abrir, né? A sua lista de emoji, né? De emoji! Então, esses novos emojis, gente! É somente pra membros! E, ó! E também aqui, gente, né? Sobre a minha loja, né? Também fala, né? Que tem um novo item sensacional pra membro, gente! Então, essas duas super novidades, né? São somente pra membro, gente! Agora, então, o momento certo pra gente comprar uma assinatura, né, gente? Mas a notícia mais esperada, gente! Aqui, gente! A chegada das cobras! Ah! Gente, né? Aqui, ó! As pitons! Então, bora virar uma cobra, gente! Agora mesmo! E olha aqui, gente! Olha como a piton é! Uau, gente! Eu sou uma cobra! Olha só, gente! Ela andando aqui, se rastejando, né? Olha, ela fica mexendo a cabeça, né? Indo pro lado pro outro! Que legal, gente! Ó, até que é bonitinha, né? Eu nem me imaginava sendo uma cobra, gente! Meu Deus! Nossa, gente! Uau! Amei! Então, agora, gente, vamos ver os acessórios nela! Que era a minha maior curiosidade! Nossa, gente! Vamos lá! Vamos começar aqui! Ó, eu vou botar esses braceletes punk, gente! Vamos ver como é que fica na cobra! Olha aqui, gente! Fica do lado, ó! Do corpo da cobra! Olha isso! Parece dois copinhos! Nossa, gente! Parecem dois copinhos! Olha! Fica vazio! Que estranho! E olha, gente! Eu vou botar esses óculos aqui punk também! Legal! Vamos ver mais aqui! Ó, aqui, gente! Eu vou botar essa coleira pontuda! Meu Deus! Gigante, gente! Nem cabe no pescoço dela! Fica até frouxo no pescoço dela! Olha isso, gente! Nossa, gente! Que loucura! Olha esse chapéu aqui! Com essas orelhinhas! Meu Deus, gente! Socorro! Olha, gente! Essas asas aqui! Legal! Ó, gente! Eu vou botar esse aqui de pé, ó! Chinelo, ó! Gente! Olha como fica! Ficam dois... Dois chinelos aqui do lado, ó! Sem nada! Fica vazio! Olha aqui, gente! Olha isso! Gente, a minha maior curiosidade era ver como é que ficava um sapato! E olha só isso! Ó, aqui, gente, ó! Vou botar uma pulseira! Olha como é que fica, gente! Fica do lado, assim, todo estranho! Né? Voando! Sem nada! Vazio! Olha isso, gente! Que engraçado! Ah, vamos ver uma saia, gente! Olha aqui, gente! Fica na cauda, ó! Né? Quase na ponta! Olha isso! Gente, socorro! Ó, vamos ver como é que fica um cabelo! Olha só isso! Gente! Olha como é que fica isso! Nossa, gente! Esses ídolos ficaram muito estranhos, né? Cobra! Então, gente, vou botar aqui um look rapidinho, né? Só pra ela ficar bonitinha aqui! Bom, gente, então, ó! Fiz um lookzinho aqui! E até que ela ficou bonitinha, né, gente? Olha que fofa! Olha! Que linda! Então, gente, vamos ver aqui agora as ações! Vamos lá! Ó, primeiro aqui o dançar, né? Ó! Ela fica fazendo tipo uma ondinha, né? Com o corpo! Que legal, gente! Gostei! Agora aqui o jogar! Ó, fica meio... Tonta, né? Balançando a cabeça! E ataca, né? Ó! Viu, gente? Ela ataca! Que legal! Agora o saltar! Olha, gente! Né? Tipo uma molinha! Fofa! O sentar! Ah, bonitinha! Ah, bonitinha! Hélice, né, gente? Pra ela poder se locomover na água! Que legal! Amei! Uau, gente! Então... Ok, pessoal! Espero ter curtido esse vídeo! Se você gostou! Se você gostou, deixe seu like, seu comentário! E me diga o que você mais gostou dessa atualização! Se você gostou da cobra! Ou, né? Da loja! Ou também, né? Dos emojis, gente! Me fala aí o que você mais gostou! E se você ainda não é inscrito, e inscreve-se pra mais vídeos como esse! Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo! Aê! E aí